o pessoal é o seguinte eu sou o marco siqueira aqui de serra talhada sertão de pernambuco é eu estou botando aqui um forro mostra pra vocês aqui o forro de pvc você que trabalha aí com forro de pvc é uma dica que eu acabei de inventar esse vídeo vou postar nas redes sociais vou postar no youtube olha o seguinte é pra você que trabalha com forro de pvc é muito difícil muito muito difícil você sozinho sozinho colocar uma placa como eu estou botando aqui ó essa placa gente ela tem ela tem ela vem com 6 metros 6 metros eu só cortei só um pedacinho ali de uns 15 centímetros mais ou menos que eu tive que botar no esquadro tudo que há o vão aqui não é 6 metros é 55 e 80 e alguma coisa mas eu acabei de inventar aqui um algo interessante que vai que eu acredito que você vai você sozinho você vai até conseguir botar assim como eu estou botando eu acabei de inventar aqui um ajudante artificial é verdade vou postar esse vídeo aí no youtube e fica uma dica bacana aí pra você que trabalha com um forro entendeu você sozinho consegue botar desse jeito aqui que eu vou mostrar pra vocês tá porque você sozinho você botar como ela é maleável é difícil você botar sozinho tem que ter a ajuda de alguém mas como eu não tenho ajudante eu vou mostrar pra vocês o que acabei de inventar olha veja só aqui ó peguei uma cordinha aí do outro lado aqui ó um arame fiz um arame aqui eu botei aqui um arame entendeu olha você tira aqui ó entendeu entendeu você conecta você faz isso você botar no metalor onde você vai botar o metalor olha só aí tem essa inversão aqui que você um pedaço de pvc era de pvc você faz isso aqui gente é para você quando você faz isso aqui ó mostrar pra vocês você quando você tirar a cordinha você vem com ele faz tirar isso aqui ó viu olha a placa ela fica presa aqui aí você vem retira aqui o retira a cordinha deixa eu tirar aqui por cima você deixa eu mostrar pra vocês eu só acabei de inventar isso aqui gente só que a gente tem que inventar as coisas viu aí ó como aquela é aqui é um ajudante artificial você coloca geral aqui ó e depois você só vai só encaixar a placa isso aqui para ajudar você a ajudar você a encaixar aqui ó entendeu essa peça aqui encaixar nessa aqui ó entendeu você sozinho sem essa sem essa invenção aqui você não bota não muito difícil ainda acabei de inventar tá aí esse vídeo eu vou postar no canal no youtube se você gostou dá seu like seu joinha curte comenta e compartilhe que essa é uma dica bacana para vocês acabei de inventar marcos siqueira aqui de serra zalhada sertão de pernambuco ok um abraço aí fique com deus ó e aí